1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 O que é isso? O que é isso? É isso aí, não é? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Em 15 segundos mais, o seu mundo vai se tornar branco. O que é isso aí, garoto? Não se preocupe, garoto. Isso não preocupa você. Quando um homem com uma voz de música me diz que se preocupe, sempre me preocupa, garoto. Olha aqui. Esse patiante roubou a nossa arma. Tentou roubar nossas mãos. A lei é claro sobre isso. Eu nunca roubou nada, senhor. Nunca, não na minha vida. Esse francês cão está jogando com os velhos e inteligentes e inteligentes e inteligentes. Puxa sua mão. De qualquer forma, vocês têm corpos agora. Ninguém precisa morrer. Deixem-os. Quem você acha que você é, boyo? O cavalo do cavalo? A voz está realmente começando a me encerrar, boyo. E você está me encerrando? Sim. Isso acontece quando você põe o nosso. A senhora Nigel West Dickens disse que você poderia me ajudar a encontrar uma arma de máquina. E desde que eu só salvou a sua vida... Eu não posso agradecer a você por cuidar dessas duas degenerativas. Não confiante. Pessoal da saúde. Lá que não define as qualidades de uma garota. O que é a arma? É meu prazer. Ela é magnífica. Governo da saúde. Vai ser um carro, mas vamos lá em breve. Segui-me, cara. Vamos lá. O salão está me chamando. O salão está me chamando. O que é seu nome, amigo? O que é seu nome, amigo? John. John Marston. Estou com medo de você vir aqui, cara. Eu pensei que eu tinha me amado lá no final. Quem eram esses pequenos especiais da humanidade? Eles eram meus amores amigos do mundo. E eu gostei de ver esses amores mortos. Nós todos nos conhecemos em um barco há alguns anos atrás. Nós nos conhecemos como um barco. E isso foi o problema. É normal para amigos em Europa nos derrotar? Nunca confia um velho, meu pai sempre me diz. Ele tem de ser fechado, então ele deve saber. O tipo de caras que o caras de um acor de uma linda e então... E as que o que o que o que o que é? Ele não parece muito brilhante. Não é para agora. Os caras caídas estão em casa na caverna. Não posso esperar para ver o olhão em suas faces quando nós vamos lá. Eles serão mais surpresos do que uma garota com a primeira porcupina. Você deveria não me mentir. Escute, cara. Eu não pedi para sua ajuda lá. Eu não tenho nada. Eu vou decidir o que você faz e não me devia. Eu tenho suficiente de sua forma agressiva, cara. Você não sabe quem você está lidando aqui. Iras, eu conheço muitos homens como você para me levar uma vida. Você pode fazer uma coisa rápida para esses homens se derrubar. A gente está na sua casa. O que você está ajudando a me ajudar? Ah, eu vou cobrá-lo de uma raça. Eu sou melhor de longe. Vai ser um pedaço, cara. Confira-me. Eles iniciam a missão e saem que nem doido em cima do cavalo. Você não é bem-vindo aqui, senhor. Vamos lá. Você está sentindo em sua boca? Você é jato ou brincando? Você é jato! Você é jato. Você é jato. Você é jato. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu posso te matar! Eu vou fazer uso de você! Eu não consigo! Não consigo, irmão! Não consigo, irmão! Eu não consigo! Eu não consigo! Isso! Ele conseguiu mirar no passarinho! Não consigo! Isso não é bom! Não consigo! Não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Você não conseguiu me, não? Não está aqui. O que é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL